A gente já volta trazendo informações direto das ruas de Botucatu, mais uma vez Cristiano Alves com informações, você Cris. Muito bem, reportagem, falando das ruas, trazendo informações de Botucatu e aqui também da nossa região. Eu tinha recebido o convite para vir conhecer aqui o nosso amigo Nicolau Farah e ele escreveu um livro que eu vou mostrar para vocês, Nova Jerusalém e A Terra Prometida, uma reportagem policial, falando da questão do líder ambientalista Chico Mendes, do assassinato dele. E ali era uma guerra que existia naquela região e ele vai contar, ele conta nesse livro toda essa história. E como ele se mudou em Botucatu, quando se mudou para Botucatu há algum tempo, a Beth, da Papiros, que trabalhava na Papiros, acabou conhecendo essa história, me presenteou com esse livro e eu fiquei de fazer uma visita aqui para ele. Ele trabalha num comércio aqui em Botucatu, na Major Mateus, onde eu vou exibir a imagem para vocês do movimento aqui, nesse momento, na Major Mateus. Então, a gente acabou tendo contato com essa produção muito legal, inclusive, o Nicolau escreveu esse livro. E é muito bacana a gente saber que tudo isso foi produzido por ele, que está morando agora aqui em Botucatu. Nicolau, prazer em falar contigo e saber que você produziu esse livro, hoje morando aqui em Botucatu, mas foi um livro muito bacana que o pessoal pode conhecer, né? Tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Na verdade, a história, ela antecede a morte de Chico Mendes. O que aconteceu com os assassinos dele antes de matar Chico Mendes no Arque, no período que eles estiveram no Paraná, em Humuarama, uma localidade, um distrito chamado Nova Jerusalém. Era uma mata densa, eles destruíram tudo e mataram muita gente antes de cometer o crime, de fugir para o Arque e cometer o crime lá. Quer dizer, o livro traz tudo isso, né? Conta essa história, eu acho que pela importância do Chico Mendes, a gente precisa trazer à toa nessa história, porque acaba, querendo ou não, enriquecendo o conhecimento das pessoas, saber da importância dele também, né? Mas, infelizmente, ele foi vítima de pessoas aí que, naquela época, uma matava a outra por questão de poder, poder de terra, poder. Uma queria, se quisesse atrapalhar a vida da outra, tudo era resolvido naquela época no facão, né? No tiro. Na verdade, o que antecedeu a morte dele, mostra que ele foi assassinado com mais um pião morto. Eles não tinham ideia de quem era o poder do Chico Mendes. Eles achavam que era mais um. Como eles mataram muita gente no sul do país, eles foram para o Acre, para o Norte, matar gente do mesmo jeito e destruir a floresta. É o que eles sabiam fazer, é o que eles sempre fizeram. É, então, esse livro que eu estou mostrando aqui, ó, esse livro, as pessoas podem ter acesso. Como que elas podem encontrar essa produção sua? Elas podem procurar pela internet? Onde que tem disponível? Na verdade, os sites de venda, a Amazon, por exemplo, eles anunciam normalmente. Você pode só digitar Nova Jerusalém, a terra comprometida, você já chega nele. É fácil. Então, tá bom. E vocês hoje trabalham aqui com uma loja, né? Tem uma loja aqui, ó, de artesanato, aqui na Major Mateus. Bem aqui próximo à praça, a praça aqui da Igreja Sagrada do Coração. O pessoal quiser aqui conhecer também. O pessoal tá por aqui. Tem bastante coisa legal. E, com certeza, fica um convite pra vocês. No caso aí, você e sua esposa trabalham aqui, né? É, somos os dois que cuidamos da loja. A maior parte da produção da loja é da minha mulher mesmo, né? Ela que faz. Eu sou jornalista aposentado. Então, não tenho o que fazer, fica junto. O nosso amigo, que teve um problema de saúde, acabou se mudando pra cá, mostrar um pouquinho aqui das produções. E ele acabou, então, se mudando pra cá, na época da pandemia, pra ficar mais próximo da família. Então, fica o convite pra você conhecer essa produção. E também conhecer aqui o escritor, que realmente é uma belíssima produção aqui em Botucatu. Obrigado pela entrevista. E ótima tarde pra vocês. E sucesso cada vez mais, viu? Obrigado, boa tarde. Muito bem, a gente festeja com imagens aqui da Major Matheus. O trânsito, nesse momento, aqui, que nós temos agora. Tá bastante calor e o tempo aberto. Não tem cara de chuva, não, no dia de hoje. Já escritimos das ruas? A gente volta já já com mais informações de algum canto aqui da cidade de Botucatu. Até já.